Eu poderia começar contando detalhes da nossa vida, parte da nossa história. Mas sabe amor, eu aprendi, quando se tem amor, tudo podemos enfrentar. Pois é, você cruzou meu caminho num momento inesperado. E quando eu percebi, você já estava lá, fazendo parte da minha vida, me enchendo de alegria. É amor, agora começa outra parte da nossa história. História a qual estaremos entrei. Eu, você e nosso pequeno príncipe ou princesa. Eu prometo fazer dos seus dias mais felizes. Prometo, acima de tudo, ser sua amiga, companheira, confidente e te amar. Te amar com muito amor, incondicional. E fazer da minha felicidade, a sua felicidade. Eu sou um fênix que aprende a voar. E eu sempre fui a filha. E as peças são para o céu. E então eu desejo, desejo mais para o tempo de chegar É só que eu gostaria de causar o caos e iria no lado do lado do lado do lado Com todo um desastre, eu vou deixar a água still Me levar para um lugar real Cause they say home is where your heart is set in stone Is where you go when you're alone Is where you go to rest your home It's not just where you lay your head Is not just where you make your bed As long as we're together doesn't last know where we go Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh 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 So when I'm ready to be bolder And my cuts have healed with time Comfort will rest on my shoulder And I'll bury my future behind I'll always keep you with me You'll be always on my mind But there's a shining in the shadows I'll never know unless I try With every small disaster I'll let the water still Take me away to someplace real Cause they say home It's where your heart is set in stone It's where you go when you're alone It's where you go to rest your bones And it's not just where you lay your head It's not just where you make your bed As long as we're together Does it matter where we go? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh It's not just where you lay your head It's not just where you make your bed As long as we're together, just hear myself where we go O que me motiva a chegar em casa, é que você vai estar lá me esperando. Eu posso ter certeza que vou continuar te amando, agora nós três, vou continuar amando como eu sempre amei e vou fazer o máximo possível para te fazer feliz. Obrigado. 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 Obrigado.